Utentes da estrada Ndonga, de Indiz, na província de Gaza, deploram a degradação contínua da via e pedem intervenção da Administração Nacional de Estradas. São cerca de 119 quilômetros cujo percurso passou de duas para cinco horas de viagem depois das chuvas provocadas pela passagem do ciclone Fred. A situação da estrada não é das melhores. Depois das chuvas, então, a situação piorou. A viagem leva-se, em média, cinco horas de tempo de transporte particular. Agora, transporte público é mais tempo. Nós saímos daqui, em média, às seis, chegamos em enxogo por volta das 14h15. Uma situação muito preocupante porque, tendo uma agenda de trabalho que é preciso fazer na província, não conseguimos chegar a tempo. O ponto mais crítico verifica-se no troço Mafada Ndonga, o que implica aos viajantes pernoitar durante a viagem, quando os pneus derbentam e apelam por uma ação urgente. Danificada a plataforma da estrada. Mas, entretanto, está no processo de procurement para a contratação do empreiteiro para fazer a manutenção de rotina desta estrada. Esta responsabilidade é da delegação da ANE, a nível da província. Penso que, para o mês de setembro, vão iniciar as obras de manutenção de rotina. Já em 2019, o governo e Banco Mundial investiram mais de 400 milhões de meticais na construção de 119 quilômetros da estrada de resiliência climática no troço Ndonga de Diza, nos distritos de Guijá e Xigubo, na província de Gaza. A estrada Ndonga de Diza não beneficia de repressão de obras de manutenção de rotina há mais de dois anos.